Música Oi cara de boi Eu já não sei como fazer pra vocês O quanto eu me surpreendo com os vídeos de cola quente aqui no canal Porque sempre que eu vou fazer vídeo de cola quente eu penso Aí você vai procurar a inspiração na internet Todos pensam que existiam na internet E agora acabou a inspiração Tem tudo que vem aqui ó De dentro da caixola E isso é uma coisa que me surpreendeu Porque agora parece que eu consegui criar coisas assim Muito mais novas, muito mais originais E a minha mente se abriu que eu já tenho ideia assim ó Pra uns 20 vídeos de cola quente pra frente Então se você gosta desse vídeo Saiba que aqui dentro dessa caixola tem muita ideia assim Comenta aqui embaixo o que mais você quer que eu faça com cola quente Porque dá pra fazer de tudo gente Dá pra até comer não dá Então já deixa seu joinha aqui embaixo E se inscreve no canal Vamos nessa Bom, depois de tantos vídeos de cola quente Vocês sabem que Umas coisas ou outras A gente vai aprendendo A gente vai pegando experiência E não comete mais os mesmos erros do primeiro vídeo por exemplo Então eu peguei algumas maninhas que são minhas mesmo Que eu percebi que dava mais certo E que dava menos erro É, eu sei que é meio redundante mas não é não Então, sempre que eu vou fazer alguma coisa com cola quente Primeiro eu pego uma folha Pode ser folha sulfite mesmo Eu tô fazendo que vai ficar bonitinho pra vocês verem Mas você pode usar uma folha de caderno Uma folha qualquer E aí eu faço todo o desenho daquilo que eu quero construir com a cola quente Então nesse caso eu quero fazer um... Daqueles negócios que fica pendurado igual de neném, sabe? Uma decoraçãozinha penduricadinha De notas musicais Então em uma folha eu desenho todas as notas musicais Desenho com lápis Mas eu vou passar canetão ali pra vocês verem melhor E aí eu pego uma plaquinha de vidro Ah, mas onde é que eu consigo uma placa de vidro? Gente, essa plaquinha aí é aquela que vem em porta-retrato E eu só tirei da minha porta-retrato e tô usando E o bom é que a cola quente ela não marca Então se você quiser botar no seu porta-retrato de novo Você pode E aí eu coloco essa placa de vidro em cima da folha Coloco uma gotinha de óleo pra dar aquela untada Pra soltar bem facinho E aí é só você pegar a cola quente com ela bem esquentadinha e bonitinha E contornar E o legal é que, por exemplo, eu fiz quatro notas musicais Mas pra minha decoração Eu vou precisar de bem mais do que quatro itens de cola quente Então eu posso simplesmente fazer quatro desenhos só E subir a minha plaquinha de vidro E encaixar em cima do desenho E fazer vários diferentes Isso é muito, muito, muito legal Então eu espero secar bem E antes de pintar eu vou lá e desgrudo tudo dentro da placa Porque se eu pintar primeiro e depois desgrudar Ele vai acabar ficando estranho a tinta Porque vai dobrar E pode fazer lasquinhas, entendeu? Então pra tinta ficar perfeita, primeiro você descola E depois com uma esponjinha e tinta preta Você vai dando batidinhas pra pintar bonitinho Se você quiser pintar de outra cor Ou não quiser pintar, etc Você pode não pintar e fazer de qualquer jeito que você quiser, né? Eu espero secar Se você achar que precisa, você pode passar duas mãos E se você for aquela pessoa Nunca do acabamento Que quer que o negócio fique perfeito É só você virar do outro lado E fazer aquele acabamento bem da hora, bem legal Depois que as minhas notas musicais secaram Eu peguei essa bola, esse círculo aí Eu não sei da onde surgiu esse círculo E nem como é que é o nome dele Se vocês souberem, comentem aqui embaixo Pra ajudar a galera que quer comprar E não sabe de onde veio, né? Era minha obrigação saber, mas não sei, né? Fazer o quê? Mas eu achei ele ali em casa Se você não tiver, você pode pegar qualquer outra coisa Que sirva como referência E aí você vai amarrar uns fiozinhos Eu tô usando barbante Mas você pode fazer outros fiozinhos Ou você pode fazer correntinhas Essas que você usa pra fazer colar, etc Aí vai ser o seu gosto O seu estilo E o material que você tiver em casa, né? Por exemplo, eu fiz 10 notas musicais Por isso eu amarriei 10 fios Tirei o excesso ali E eu fui cortando ali Dando o acabamento na pontinha dos fios Pra não ficarem todos da mesma altura Porque eu quero que umas notas fiquem mais pra cima Outras notas fiquem mais pra baixo E com cola quente eu fui colando as notas ali No fiozinho Quando você levantar o círculo Vão ficar todas as notas penduradas E aí você pode colocar essa decoração Aonde você quiser Ah, tá bom! Essa é uma ideia muito fofinha Você pode fazer pra sua melhor amiga Pra sua mãe no dia das mães Pra alguém que você gosta muito Pra você mesma Eu ensinei ela a fazer do jeito aqui Que eu pintava cada bolinha de uma cor E essa é com strass Eu tinha um potinho de strass Que é esse de aplicar em unha E eu fui fazendo bolinhas E fui colocando strass Você pode fazer bolinha por bolinha E colocar strass Faz uma bolinha e coloca strass Faz outra bolinha e coloca strass Faz outra bolinha e coloca strass Eu fiz de duas em duas Pra dar um efeito diferente Então eu fiz duas bolinhas Enquanto ela tava molhada Eu encaixei o strassinho ali E eu fiz um comprimento assim Que fizesse a volta no meu braço Óbvio, né? Pra uma pulseirinha Mas isso também pode ser um choque É só você fazer um pouquinho mais comprido Depois disso É só você colocar aqueles encaixezinhos De bijuteria Sabe? Aqueles fechazinhos E pronto! Olha aí Eu voltando pra minha folha sulfite branca E eu vou desenhar dessa vez Algo que eu amo muito Vocês sabem É o amor da minha vida Na verdade é um brinco muito romântico Pra mim Que eu tô desenhando uma pizza Em primeiro lugar Pra você fazer um brinco de pizza Bem certinho Tem um segredinho Você vai contornar toda a pizza ali Primeiro Fazendo a borda E fazendo as pontinhas Só que se você fizer desse jeito Ele vai ficar tudo numa altura só Então a borda não vai ficar um pouquinho mais alta Como geralmente as bordas são Então você espera secar a pizza Quando ela estiver bem branquinha Você vai lá e faz só a borda em cima Aí ele vai ficar com aquela alturinha Aquela elevaçãozinha de borda Que a gente sabe que é maravilhosa Crocante A gente ama muito E agora, Kim? Agora você espera secar bem a sua cola quente Deixa ficar bem branquinha E aí você vai pintar Você pode pintar com esmalte Se você tiver as cores de esmalte Ou você pode pintar com tinta Só que aí quando você pintar com tinta Ele tem uma chance de descascar Então você pega uma base de unha Ou um verniz E aplica por cima O meu eu pintei usando tinta Porque eu não tinha esmalte amarelo Por incrível que pareça Embora seja a minha cor preferida O meu esmalte amarelo acabou Então E nem ia ser amarelo exatamente Que eu ia usar pra fazer a massa Na verdade eu misturei três cores Coloquei uma gotinha de marrom Uma gotinha de amarelo E uma gotinha de branco Ele ficou exatamente na cor de massa assada mesmo É uma mistura que eu sempre faço pra tudo Pra donuts Pra pizza Pra panco Qualquer coisa que eu quero pintar Que tenha essa cor de massa E é óbvio que pra pintar Você tem que pintar por camadas também, né? Então primeiro você pinta toda a massa de marrom E aí você espera secar Depois você pega o amarelo E pinta o recheio ali Eu fiz o recheio bem grosso Porque eu quero que o meu queijo Pareça que está derretendo E depois que o amarelo secou Que demorou um tempinho Eu vou admitir pra vocês Eu fiz as bolinhas vermelhas Que são meus pepperonis Beleza, parede aí Eu deixei secando Passei o verniz E agora eu vou pegar os encaixezinhos O encaixe que eu peguei Que é essa argolinha Eu vou esquentar em cima de uma vela Assim eu não preciso colocar outra rotinha Ele mesmo vai derreter a parte de cima da minha pizza E vai encaixar bonitinho Pra ficar um acabamento legal, sabe? Qualquer coisa se você achar que precisa Você pinta de novo essa parte E aí eu peguei uma argolinha E encaixei na minha pizza Lembra que eu falei que era legal Sobre fazer o desenho antes Usar ele como molde? Porque eu usei o mesmo desenho Pra fazer as duas pizzas Então as duas pizzas ficaram do mesmo tamanho E o próximo papel branco que eu vou usar Eu vou desenhar um círculo E depois eu vou desenhar algo e volto aqui Você primeiro pode achar que é uma flor Mas não, é quase como se fosse uma flor Mas a primeira parte de cima Ela é um pouquinho maior Duas do lado e duas do outro Vai ser um pouquinho menor E embaixo vai ser uma pontinha E isso vai formar uma tartaruga E a ideia de fazer a tartaruga é a mesma Você coloca a placa de vidro Você unta E você faz primeiro as patinhas, né? Porque senão vai dar ruim Puxa as patinhas pra dentro E aí na hora que você fizer a parte do casco da tartaruga Ela vai abaixar e vai ficar... Não vai ficar redonda igual uma tartaruga de verdade Então é a mesma coisa da pizza Você espera secar E aí você faz de novo só o casco Pra ele ficar com o redondinho bonitinho em cima Aí você espera secar de novo Desgruda a tartaruga lá do vidro, né? Se você precisar, você pode pegar uma tesoura E dar um acabamento legal E aí você pinta da cor que você quiser A minha eu pintei de verde Tiffany Ou azul turquesa Tem uma briga assim em cima de qual cor é essa? Comenta aí, o que você acha que é essa cor da cabeça da tartaruga? É verde Tiffany ou é azul turquesa? O casco eu pintei de cor de rosa Porque a tartaruga é minha e eu pinto da cor que eu quiser Passei duas camadas de rosa pra ficar bem bonito E os detalhes do casco eu fiz com rosa um pouquinho mais escuro E o olhinho e a boquinha eu fiz com preto Passei uma base de unha no caprife Em cima pra ficar bem brilhosinho Pra tintura durar bastante E aí eu quero fazer com essa tartaruga um ímã de geladeira Então eu peguei esse papel imantado Que você compra em papelaria Que é bem barato e fácil de usar E ele é dupla face Então você desgruda, puxa uma felinha Ele é autocolante Na verdade não é dupla face, é autocolante E eu grudei a minha tartaruga ali como se fosse um adesivo E a parte preta que fica pra fora é um ímã Então é só você recortar, tirar o excesso do papel imantado E colocar na sua geladeira Oi tartaruga! Tchau tartaruga! Um beijo! Tchau! 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 Tchau!